E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Felipe Tepty, empresário aqui de Três Lagos e candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. É o nosso entrevistado do dia para a gente falar um pouquinho das eleições, né gente? Afinal de contas, domingo é dia de eleição, faltam apenas seis dias para o processo eleitoral, para a gente escolher os nossos representantes. Felipe Tepty, eu quero agradecer a tua presença, bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, eu que agradeço a sua oportunidade de estar aqui, né? E bom dia, Três Lagos, bom dia, Mato Grosso do Sul. Felipe, você é candidato pelo PROS, candidato a deputado estadual. O porquê da decisão em disputar uma eleição neste ano? Olha, Ana, a política me acompanha praticamente desde a minha infância, né? Está no berço de casa a nossa política. O meu tio sempre foi político e eu convivi vários momentos, várias passagens com ele e despertou esse interesse em mim em ser candidato. E aqui estou, coloquei o meu nome e estou colocando também o meu nome à disposição dos translagoenses e dos matro-grossenses do Sul. Sobrenome já disse tudo. Tepty, né? Está no sangue, né? Sobrinho do Ramos Tepty, né? Primo da senadora Simone Tepty, né? Sim. A família é da política e aí você colocou então pela primeira vez seu nome para concorrer a essa eleição. Como que está a campanha? Qual a avaliação que você faz, Felipe? Olha, eu estou fazendo uma campanha, Ana, simples e bem objetiva. Eu estou pedindo o apoio de toda a minha família, dos amigos, né? Dos simpatizantes, daqueles colegas que já vêm há muitos anos me acompanhando, tem um grupo que está junto comigo, atuante. E é uma campanha, assim, para colocar o meu nome, a apreciação de Três Lagoas, de Mato Grosso do Sul. Não tenho, assim, recursos, né? Muito que foram investidos na campanha porque o próprio partido nos abandonou na reta final, né? Não veio recurso nenhum do partido e estamos fazendo o nosso trabalho com os amigos, com a família e com os nossos apoiadores. O que aconteceu com o PROS? Por que o PROS na reta final acabou abandonando os seus candidatos e não liberando, inclusive, recursos? Bom, o recurso que nós estávamos esperando era o FEFEC, né? O partido, logo no início, houve uma disputa nacional com a presidência do partido. Quem estava lançando os candidatos foi um que a justiça removeu ele. Nisso entrou um outro presidente nacional e com outros interesses, com outros objetivos, né? E foi contra as ideias e os princípios do partido dos candidatos de Mato Grosso do Sul e outras regiões. Então isso inviabilizou praticamente os recursos que seriam destinados a nós, candidatos aqui de Mato Grosso do Sul. Isso todos os candidatos ficaram sem apoio? Todos os candidatos de Mato Grosso do Sul e outros estados que estavam contra as atitudes do presidente nacional não receberam nenhum tipo de recurso. Fica difícil fazer campanha assim, né, Felipe? Por isso que nós estamos contando com a colaboração dos nossos amigos, famílias e aqueles que conhecem a gente e conviveu certo período e convive algum tempo com a gente. Vocês têm conseguido sair para fora da cidade para fazer campanha ou está concentrado basicamente aqui em Três Lagoas? Bom, a minha campanha está concentrada basicamente em Três Lagoas, mas hoje nós temos um recurso muito bom que são as redes sociais. Os grupos de WhatsApp, a mídia, que está fazendo com que a gente leve a nossa proposta, a nossa candidatura, aos outros municípios, às outras cidades que estão aí. Hoje, para governo do estado, o PROS não lançou o candidato? O PROS não lançou nenhum candidato a governo do estado. Simplesmente, em Mato Grosso do Sul, nós temos candidatos a deputado estadual e deputado federal. Isso dificulta mais uma eleição, né, Felipe? Sim, atrapalha um pouco, né? E para o governo do estado, vocês estão apoiando quem o PROS apoia? O PROS, a princípio, deixou livre no governo do estado. Então, os candidatos seguem as suas candidaturas pedindo voto para quem ele simpatiza, certo? No meu caso, eu estou pedindo voto para o doutor André Putinelli, 15 governador. E para a presidência da república? Para a presidência da república, eu peço voto para o Bolsonaro, 22. Você não apoia a Simone sendo do mesmo parente? Não, não, não. Não apoia. Não apoia. Bolsonaro, e ficou a critério de cada um, então, no estado? Ficou a critério, ficou a livre escolha de cada candidato. Falar um pouquinho das suas propostas, Felipe. Quais são as suas propostas aí de, né, para essa eleição? Quais são as suas bandeiras? Veja bem, Ana, eu tenho que, o político, ele tem que apoiar tudo que é benéfico para a população. Seja a população da cidade, seja a população do estado inteiro. Tudo que for de interesse para a população, seja na área educacional, seja na área de economia, seja na área do agronegócio, tudo que é benéfico para a população, o candidato, seja ele deputado estadual, deputado federal, tem que trabalhar para aprovar, né, aquele projeto, aquela verba que é destinada a determinadas cidades. Eu, eu, para o Felipe, vou focar na área da saúde e parte de economia. De que maneira que você acha que o deputado estadual pode contribuir nesses dois cenários? Bom, na parte de saúde, na parte de economia. Na saúde são projetos voltados à população que vão resguardar a sua saúde. Ou seja, vão trabalhar uma saúde preventiva para a população, né? Não deixar para resolver tudo de última hora, né? A pessoa sente uma dor, ela vai num posto de saúde, né? Ela é atendida simplesmente pelo médico, dá um remédio ali, paliativo, e resolve. Não, vamos tratar isso daí. Vamos ter clínicas para que tratem essa pessoa, para evitar que ela venha sofrer. Na área de economia. Na parte de economia, nós temos que rever os nossos impostos, os nossos tributos. Baixar um pouco a carga tributária que está pesando e onerando o comerciante. Eu sou comerciante também, então eu sinto isso no bolso. Sabe? Então eu tenho que ter um projeto, vamos fazer um estudo para viabilizar a baixa de tributos. É o que eu pretendo fazer. Porque no caso, acredita que a Assembleia tem poder para isso e pode, junto com o governo do Estado. Exatamente. Cabe a nós, deputados estaduais e deputados federais, projetos de lei, você está entendendo? Que visam essa baixa de tributos. Felipe, Três Lagos neste ano lançou muitos candidatos ao todo. São 28 candidatos, contando com o suplente ao Senado, Paulo Salomão. Então, não são muitos candidatos? Isso não dificulta a eleição de um Três Lagosense para chegar na Assembleia e também na Câmara Federal? Hoje nós não temos nenhum deputado estadual, não temos nenhum deputado federal. Temos apenas a senadora Simone, que agora concorre à presidência. Vamos ficar também sem um representante no Senado. Esse número elevado de candidatos não dificulta a eleição de um Três Lagosense? Ana, veja bem, eu concordo com você e entendo que faltou união. Eu acho que é muita vaidade e muitos interesses aí que inviabilizam essa posição de Três Lagos fazer um candidato a deputado estadual e um candidato a deputado federal. Eu acho que Três Lagosense precisa se unir, os grupos empresariais, as entidades de classe, precisa unir, porque a união faz a força. E lançar um, dois, três candidatos no máximo para que nós consigamos eleger um candidato. Três Lagosense já teve há um tempo atrás dois ou três candidatos que se elegeram a deputado estadual, já teve um deputado federal. E há muito tempo, como você disse mesmo, nós estamos sem candidatos. Candidatos não, deputados estaduais e deputados federais. Então precisamos, para as próximas eleições, a união das entidades de classes, das entidades que representam determinados grupos e segmentos da sociedade, para que se juntem, se unem e lançam um, dois ou no máximo três candidatos para conseguir atingir o pleito. Pois é, a gente vê que Três Lagos é uma cidade extremamente importante, né? A terceira cidade, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, é a cidade que lidera o ranking de exportações, uma das cidades mais industrializadas do Estado. Dispensa a gente falar da importância econômica de Três Lagos no cenário estadual. Por outro lado, a gente vê uma cidade da envergadura de Três Lagos não ter nenhum representante. Isso é muito lamentável, é o que você colocou. Existe muitas, cada um pensando em si, não tem uma união em Três Lagos? Mas, Felipe, na sua avaliação? Na minha avaliação, não. Eu vejo por esse lado. Você vê, estamos com 28 candidatos. Não podia ser seis, não podia ser cinco, né? Por que esse monte de candidato que não vai conseguir atingir um objetivo? E, mais uma vez, Três Lagos vai ficar sem um representante na Assembleia e na Câmara Federal. Então, tinha que haver mais união para isso daí. Três Lagos hoje tem um potencial muito grande, conforme você falou, também um potencial econômico. Três Lagos já está em crescimento há dez anos atrás. Três Lagos vem crescendo e não está parando. E a perspectiva é de mais crescimento. Então, precisa ter um deputado estadual, precisa ter um deputado federal que olhe por isso, que vai abraçar e levar e contribuir para o crescimento de Três Lagos. Na verdade, Três Lagos está sem, está perdendo as suas lideranças, né? Hoje não tem, não temos mais lideranças. Como eu disse, antigamente nós tínhamos aí dois, três deputados estaduais. Chegamos a ter um deputado federal, hoje não temos mais. Então, Três Lagos está livre dos paraquedistas, dos candidatos paraquedistas que venham aqui tirar ainda o voto daqueles candidatos que estão aqui. Isso tudo dificulta que um candidato da cidade consiga atingir o objetivo de ser um deputado estadual, um deputado federal. Felipe, essa é a sua primeira eleição. Você mesmo está colocando aí a dificuldade que é, né? A dificuldade que vai ser para eleger um Três Lagos. Posso dizer o primeiro passo para uma próxima eleição? Quem sabe uma eleição municipal? Com certeza. Estou fazendo um trabalho para tentar me eleger como deputado federal. Não conseguindo esse objetivo, vamos disputar as eleições municipais para vereador, vice-prefeito, prefeito, quem sabe, né? Gosto da política, está no sangue, não vou parar, né? É o que nós falamos, né? Três Lagos está perdendo as suas principais lideranças. É preciso renovar essas lideranças, ter mais lideranças, né? A cidade precisa ter representantes. E aqui a gente não faz campanha para ninguém, apenas a gente analisa o cenário e fala da importância de Três Lagos ter mais representantes. E aí fica aí para cada ouvinte, telespectador, fazer essa análise, né? Felipe, a gente quer agradecer pela tua presença e deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Ana, eu que agradeço essa oportunidade. Agradeço aos ouvintes de Três Lagos, Mato Grosso do Sul e peço que no dia 2 de outubro votem em Felipe Tebbit, número 90909, para deputado estadual. Aqui está a verdadeira renovação na política. Meu muito obrigado a todos. Um bom dia, uma boa semana. Obrigada, Felipe.